Você sabia que o tema 1084 do STF, com repercussão geral, está analisando a constitucionalidade da lei que delega a esfera administrativa para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na planta genérica de valores PGV à época do lançamento do imposto? Legenda Adriana Zanotto